Não arrumar que é o que merece Enquanto a gente na cama parece que alivinha A gente faz amor E na hora que você dava sua tia Te deu no chupadinho Esse é o reenquia Eu vou deixar você embora Mas caminha pra te descer E agora eu vou ser namorado E você tem outro Eu vou deixar você embora Mas caminha pra te descer E agora eu vou ser namorado E você tem outro Eu vou deixar você embora Mas caminha pra te descer E agora eu vou ser namorado E você tem outro Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora E aí, e aí, e aí Quem não tá arrasando Quem não tá arrasando Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí E aí, e aí E aí, e aí Eu vou deixar você embora E aí, e aí Eu vou deixar você embora 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 Tchau.